Foi discutido na última sessão plenária aqui na Câmara de Vereadores de Carpina um requerimento da vereadora Mano Lapa. Esse requerimento é de uma audiência pública para tratar junto com donos de postos de combustíveis, instituições e a população em geral sobre o preço dos combustíveis praticados aqui na cidade. A entrevista com a vereadora você acompanha agora. Vereadora, qual o propósito desse requerimento? Olá a todos. Primeiramente, esse requerimento que transcorreu na casa no dia, no dia, terça-feira passada, dia 12, no dia 16, desculpem, dia 16 de julho, aqui na Casa Murilo Silva, na Câmara Municipal de Carpina, é referente aos anseios da população. A gente tem recebido através de WhatsApp, redes sociais, assim como também nas próprias ruas, um clamo muito grande da população solicitando que a gente discuta, que a gente traga para casa a discussão. Não é a resolução, mas a discussão referente aos preços dos combustíveis em Carpina. Tanto porque, todo mundo sabe que houve o anúncio da Petrobras de uma redução de 44% da gasolina e, se eu não me engano, 13,8% do diesel. Mas, aí, vale salientar que essa redução foi do repasse da Petrobras para as refinarias. Mas, isso causou uma inquietação na população carpinense e, daí, então, a gente trouxe essa discussão para casa para que a gente possa, com maior propriedade, avaliar se o povo carpinense está tendo dano ao consumidor ou não. Para tal, a gente solicita, nesse requerimento, uma audiência pública com os donos dos postos de gasolina, desculpem, com a sociedade civil como um todo, com a própria Câmara Municipal do Carpina e com as instituições. Para que, daí, então, todos possam ter o direito de falar, os donos de combustíveis, de postos de combustíveis, também possam falar, né? Tanto porque eu tenho dito que eu não acredito que Carpina exista cartel. Isso é um termo muito pesado para a gente se utilizar, tanto porque nós conhecemos os donos dos postos de combustíveis em Carpina. Nós sabemos da idoneidade de cada um deles, né? E, se a gente for avaliar, como eu avaliei, todas as placas, existem a diferença no preço? É mínima? É. Mas, existe uma diferença muito grande, o que já não denomina o cartel. Então, por isso mesmo, para desmistificar tudo isso, a gente chama os donos dos postos, né? Que, inclusive, vai ser uma audiência ainda marcada pela mesa diretora da casa, para que a gente possa estar discutindo tudo isso, para que eles possam estar levando à população também o conhecimento dos fatos. Tanto porque, muitos dos carpinenses falam, Manu, a gente vai ali em Limoeiro, há uma redução em Lagoa do Carmo, em Paudalho, dos preços, e Carpina, ela não reduz nunca o preço dos combustíveis. São os consumidores finais, no final de tudo isso, que está sendo prejudicado. Então, é necessário que a gente traga essa discussão para a Casa Murilo Silva, para que a gente esteja tomando a par, tomando a frente do que está acontecendo, nesse repasse final do combustível ao consumidor referente aos preços. Como você falou, as outras cidades, a gente andando já desde tempos atrás, tem um preço um pouco menor do que Carpina. Carpina, por estar situada na área central aqui da Mata Norte, e os preços continuam altos e continuam praticamente os mesmos. Então, esse requerimento, ele visa discutir para buscar melhorias para a população. Exatamente. E, como eu falei, é um requerimento onde a gente vai tentar trazer para casa toda essa discussão, eu insisto em dizer, não à resolução da problemática, mas que, pelo menos, eu acredito que, hoje em dia, a gente precisa estar sempre dialogando, com a população e ouvindo. Eu acho que gestão se faz dessa forma, seja uma gestão legislativa, seja uma gestão executiva, seja uma gestão judiciária, ela tem que ser feita, dialogada e ouvindo a população. E tem sido muitos. Para eu trazer a inquietação para casa, é porque tem sido um acrescente. E, ainda mais, como eu lhe falei, quando se anuncia uma redução de preço dos combustíveis e Carpina não altera um milésimo a mais dos seus centavos. Então, é necessário que a gente se discute e a gente entenda, tanto porque nós também somos consumidores de combustíveis e a gente precisa estar discutindo toda essa inquietação. Começando o ressentimento com alguns motoristas, eles dizem que tem que se deslocar para outra cidade para poder abastecer com um preço menor. E, às vezes, nem compensam e eles ficam presos tendo que abastecer com um preço um pouco mais caro aqui. Para quem faz táxi, para quem faz coletivo, por exemplo, se torna um peso muito maior no bolso. Exatamente. O que para o município também não é um lado positivo, porque nós deixamos de ter nossos tributos municipais sendo recolhidos. a partir do momento que o nosso povo se desloca para outros municípios, nós perdemos também essa contrapartida do consumidor final. Então, é necessário que tenhamos respeito ao empresário da nossa cidade, que está aqui, que se instala, que traz os postos de combustíveis. Inclusive, a gente tem visto aí grandes discussões em torno da expansão para trazer o gás, o gás oduto para a cidade, que a gente vai terminar sendo beneficiado. Então, tudo isso, existe uma eclosão econômica na nossa cidade muito grande, mas a gente precisa estar discutindo a qualidade disso e também o bem-estar do consumidor final. Afinal de contas, as empresas só estão chegando, porque nós temos potencial econômico. Se nós temos potencial econômico, é necessário que os dois lados estejam discutindo e os dois lados estejam satisfeitos.